Olá, eu sou a Inês e sou a Livraldica Viajante. Adoro viajar para as páginas de um livro e por este mundo fora. E hoje vão ser as atividades aqui pelo distrito de Viana do Castelo. E agora estamos ainda na posada de vento onde provamos tomar um pequeno almoço. E pronto, já temos tudo arrumado e já estamos prontos para ir, são agora 9 horas. Já estamos a ter um pequeno almoço de tomate. Qual é que são as minhas ideias sobre a posada de juventude? Não tem as melhores condições possíveis. É assim, são condições básicas. Para que não se aporte as condições mais básicas possíveis? Sim, nem todas as coisas estão em muito bom estado, que é mau. Por exemplo, não há luz na casa de banho, que é estúpido. Estás a mijar às escuras e depois estás tipo... ok. Agora há noite para acender uma luz na casa de banho? A mim não. Não? Isto pode não acontecer em todas as posadas, em todas as situações. Eu quando fui tomar banho, a primeira em que eu entrei, chuveiro, não dava água sequer. Não tinha mesmo água. Saiam umas pingas e depois pronto. No segundo que eu entrei, tinha água mas não dava para regular quente ou frio. Então eu fartei-me e tomei banho de água fria e tudo mais. Ficado estúpido, mas pronto. Acho que estas coisas têm que ser bem cuidadas porque isto ajuda as pessoas que andam a viajar por aqui. Não somos só nós, portugueses, mas outros viajantes, sejam jovens ou não, que venham para aqui e queiram passar só aqui uma noite para andar a viajar pelo país. Temos que lhes dar as condições mínimas e boas condições, eu acho. Porque ser condições mínimas ou básicas não quer dizer que não sejam boas. E estou um bocadinho desiludida com a posada de juventude, mas, até porque já li outras posadas de juventude muito, é muito bom estado mesmo. Não se compreende porque é que tem que ser assim. Enfim, mais vale se calhar pagar a entrada num hotel porque o preço é praticamente o mesmo. Por exemplo, o hotel Ibis é praticamente o mesmo preço. Ou seja, se pagarem mais 5 ou 6 euros, ainda têm casa de banho e tudo mais. Hoje é um dia com atividades, nós vamos dedicar-nos a fazer caminhadas pela Serra d'Arga e se calhar vamos tentar alugar aí um caiaque. Vamos ver o que é que o dia nos reserva para hoje. Vamos! Aqui está uma coisa muito importante que o Wilson vai fazer. Ver água. Muita, muita, muita água. O tempo hoje está assim, vejam. Diz que não vai chover porque não vai chover amanhã, mas ele já se está a preparar. Está assim nublado. Mas está bom, quer dizer, estamos de manga curta e demais. Não é propriamente nada que vamos morrer por aqui de frio. Vamos Wilson, estamos preparados? Vamos depois. Bora partir para a aventura! É claro que vamos ter que fazer aqui uma paragem estratégica. Aonde? Para comprarmos o nosso almoço? No Lidl! Claro! Lidls ou Aldis é melhor para comprar almoços e coisas assim desse género. Já aqui estamos e vamos agora... Quer dizer, acho que isto faz parte da Serra d'Arga, não é Wilson? Há quem disse que sim ou que diga que não? Mas eu penso que sim, mas... Eu não sei porque... Bom, não sou de cá, não é? Já vemos de descobrir isso. Mas nós vamos aqui a um lugar que eles chamam de lugar secreto. Nós vimos por aí na internet, um lugar secreto. Que é o Pincho. Então andámos a fazer aqui um trekking no Pincho. Já vimos aqui alguns carros parados, dois ou três. E... Já vimos pessoal da... Aquilo era BTT? Ya! BTT! Não era andar o sol assim de cima, era BTT mesmo. Está aqui este carro parado. O nosso ficou um bocadinho mais atrás. Isto é um bocadinho assim, um bocadinho a tribular ao tempo. É... Pedras e rochas. Eu acho que é a situação de achar para ti. Ok. Cada vez que vocês virem... Assim, este símbolo assim. Que eu já tenho reparado. Uma risca vermelha e outra amarela. Aparece muito em... Também em placas... Para seguir. Geralmente... Ah, abelha! Geralmente... Vocês não sabem o que é que me aconteceu! Geralmente isto tem a ver com caminhadas. O pessoal faz caminhar hoje por aqui. Ah, vocês não sabem o que é que me aconteceu. Oh... Entrou uma... Abelha. Eu pensava que era uma vespa aí. Eu comecei a gritar. Entrou uma vespa dentro do carro. Já veio a pensar. Comecei a gritar. O negócio não teve que parar. Mas depois eu percebi que era uma abelha. Depois lá me calma aí. Tipo... Ok, mas tira daqui. Tira daqui. Porque é que ela morra. E... Pique! Ou o contrário. Pique, pois morra. Então, pronto. Eu não gosto nada de coisas voadoras. Tipo... Não é uma amofobia, mas é tipo... Longe de mim. Pica-lhe. Dói, bué. Indo por cima no carro. Ful. É que o resto nós nem podemos fugir agora no carro. Horroroso. Pronto. Nós vamos... Estamos aqui na Serra de Arga, mas é por conta própria. Nossa própria conta é risco. Não sei o que eu vou dizer. Mas existem empresas especializadas para vos fazer tours. Que infelizmente hoje estavam todas indisponíveis. Não no sentido de estarem cheias. Algumas estavam cheias. Ou porque eram muito caras. Ou então porque nem sequer faziam nada hoje. Não sei se calhar por motivos meteorológicos. Existe a Minha Aventura. Existe a Anima Minho. E a Descubra Minho. Pelo que eu percebi, a Descubra Minho é a mais cara de todas. A Anima Minho é que tem mais coisas. Mas é que aparentemente... Tipo... Não sei. Não faz sempre as mesmas coisas. Não faz sempre as mesmas atividades. É um bocado confuso. E para vos responder a e-mails, algumas delas... Meu Deus, não respondem. Ou então dizem que... Eu estudei marcado com 3, 4 meses de assistência. Disseram que era muito cedo. Depois tentei que uma semana não me responderam. Portanto, há algumas empresas que são um bocadinho mais chatas que outras. O melhor, o ideal é ligar para lá. É claro que isto funciona. Cá vemos no nosso país. Mas pronto. Neste sentido. Lá fora não é bem assim. Mas também lá fora... Ou tens lugar ou não tens lugar. Mas eles fazem quase sempre as mesmas tours. Cá é que não. Não sei porquê. Porque não há pessoas suficientes. Vá-se lá tentar perceber. Já estou a ouvir a água. Já estamos a ver a água. Um bocadinho ali. Estão a ver ali. Já dá para ouvir melhor. Isto é aventura pura pessoal. Aventura pura. Então eu vou me fazer tudo que aconteceu com a Bambu Maria. Jatei lá ao fundo. . . . Estou aqui sozinha no meio do mar. Podem parecer muitos. Não aparecem-se. Não há uso em Portugal. Mas podem parecer outras coisas, tipo um pé grande. Caio aqui e parto uma perna. Se eu cair ali, adeus Inês. Não há de fazer ali com o gato preso. Para com isso. Sabe aquela cena do Jurassic Park? O t-rex vai sempre para um sítio alto para fazer assim... Isso. Estou inspirada em mim em cima desta rocha. Isto aqui é uma aventura. Vocês armarem connosco, não é? Isto não é fácil fazer ainda por cima com a câmara. Hum. Música Música Esqueçam os parques aquáticos. Venham para aqui. E agora saí daí. Consigo, perfeitamente. Não, não consigo. Só que eu agora não quero. Estou bem aqui. Música Então, já subimos de volta. Não subimos para um caminho. Fomos para um caminho só mesmo de terra e erva e coisa assim. Porque, agora que nós temos... Nós estamos assim meio que... Vejam isto. Os sapatos aquáticos, quando estão molhados, podem ser perigosos. Eu, por acaso, não sei se existem sapatos aquáticos com mais aderência. Mas este aqui não tem assim muita. Principalmente na pedra molhada. De resto, pronto. Na terra tem, claro. Como qualquer outro deste tipo. E agora, vamos pelo resto da Serra Adarga. Estou a ver onde é que nós estamos. Estamos na Serra Adarga. Mas está completamente cheio de novoeio. Completamente. Não vemos nada. Ah, meu Deus. Isto é tão creepy, sério. A sério, é muito assustador para a minha pessoa. Não haver nada entre vocês, o carro e a valeta lá em baixo. Pronto, já aqui estamos na Serra Adarga. Mesmo cá em cima é muito assustador. Mas isto aqui tem mercado e pessoas por todo o lado de fazer um piquinho. Eu tenho mercadinho com um monte de coisinhas para comprar se vocês quiserem. Chapéus e bolas e vizinhos. Ainda tem aquelas relotes com comida. Que tem e fãs, e crepes, e caldo verde, e cachorros, e fãs, e tostas mistas. Isso parece mais perigoso, não é? Porque tem boas sítios ainda planos aqui. Quase vocês podem ter boas fotografias. Vocês não conseguem ver muito bem. Mas lá no fundo dá para ver as casinhas. Agora o Navarro está a baixar um bocadinho. Então dá para ver. E... Grande apoia! E fomos presenteados com a presença do Wilson. O homem do momento. Já está a fumar o seu cigarrinho. Agora digam lá, Portugal é ou não é um país lindo? São caras! Continuamos aqui pela Serra d'Arga. Mas agora é do outro lado para procurar pelo menos uma das 7 lagoas da Serra d'Arga. Será possível o que vamos conseguir encontrar? Não sei. Na verdade não vamos conseguir encontrar absolutamente nada. Vamos pensar que sim. Mas lembrem-se. Não! Já aqui estamos a pé do mosteiro de São João d'Arga. Eu não sei o que é exatamente o mosteiro. Será isto aqui. De pedra. Mas... Está aqui o símbolo de... Ter aqui... Caminhada. O percurso. E vamos agora saber se há alguma coisa perto ou não. E continuamos pelo trilho. Vejam só este caminho onde nós andamos. Pedritas! Estamos a conseguir ir assim devagarinhos. Já estamos a ouvir bem a água ou só. Encontrámos uma cascata que dá para ver assim ligeiramente. Ali. Ali. Ali está o Wilson. Mas ainda não encontramos nenhuma lagoa. Certo? Certo? E como diz o Wilson. Isto parece um sinto assim muito sereno. Estás a ouvir a água. Estás aqui sossegadinha. Estás a ouvir? Não quero ver. É se não iria escutar. Então. Estás com medo de cedir? Não. Não. Não estás com medo de cedir. Encontrámos uma outra cascata. Vejam. Ela vem dali. Por aqui fora. Mas... Ainda nada de lagoas. Ok. Então parece que encontramos aqui qualquer coisita. Não diria que é uma lagoa assim... Não sei se será uma delas. Não sabemos se será uma das sete lagoas. Supostamente lagoas não podem ter água corrente. Tem a água parada. E esta aqui deste lado também trai um bocadinho. Este parece tipo jacuzzi. É bocadinho. Ok. Encontramos qualquer coisa. Vejam lá. Estão a perceber? É uma mini 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 piscina. Minha mini lagoa. Ir para lá. Nem pensar. Wilson. Ok. Wilson já está a ir para lá. Cá estamos de novo. Vejam até ali. Depois já há ali uma cena branca. Eu não sei bem se é poluição. Se é alguma coisa que ali está. Tipo pedra a desfazer. Só assim. Vai só saber. Nem sequer sabemos. Estamos numa das sete lagoas da Serra d'Arga. Atenção. O que nós sabemos. O que nós sabemos. É que estamos. Em piscinas. D'água. Piscinas. Cá está a água. Temos aqui. Água choca. Temos aqui. Água choca. Água choca. Buraquinhos e buraquinhos. Uma passagem secreta para Nárnia. Ó que bonita. Olha lá. Ó que bonito. É. 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 Não se percebem que estão a mergulhar dentro da água porque dá para perceber a diferença, mas depois não se percebe nada. É um espelho de água autentico. Foi lindo e maravilhoso. Realmente, isto é para vocês perceberem. A mão humana. O que é que a mão humana pode fazer para mudar isto? Linda aquela água, linda. Ainda bem que há pessoas e empresas a protegerem estes locais. Façam vocês o mesmo. Vêm a serradar qualquer outro local, protejam os locais. Não deixem lixo, não atirem nada para as águas. Cuidado. A sério, porque faz toda a diferença. Estamos aqui em Vila Nova de Serveira. Tenho aqui umas coisinhas para nós fazermos, umas atividades como andar de caiaque e trike. E até aqui o museu de aqua museum. As pessoas metem-se ali dentro da água, não sei o quê. Muito fixe. Temos um traque com a empresa Nima Minho. Quando cá chegamos é o Olaviva. Afinal, Olavida. Olavida. Olavida, mas pode ir ao site do Olavida ou pode ir ao site do Nima Minho e descobrir todas as atividades que eles têm lá. O símbolo desta cidade é um viado. A cidade ou esta é a vila? Acho que é a vila. Acho que é a vila, mas pronto. Nós estamos à procura de gelados nestle. Também é o parque de gelados olá, mas nós gostamos tanto de gelados nestle. Nós estamos à procura de gelados nestle. hum Estão a ver ali o viado? É o símbolo da Vila Nova de Cerveira. Aqui está outro veado. Tem o veado por toda a parte. Precisamente porque é o símbolo da cidade, não é? Não sei porque é que é o veado, mas é uma coisa engraçada. Uma boa curiosidade. Estamos a andar de trike. Isto é muito estranho, porque é tipo uma bicicleta, mas... Primeira vez. Está-se a atravessar? Não. Parece que não busquei, como estamos a meio a descer. E anda muito, e trava muito depressa. É uma série muito fixe. E fazer isto com esta paisagem fantástica é muito bom. Quando tiverem a oportunidade, experimentem, é sério. Nós euzinhos a subir uma ladeira. Ela já ficou sem gasóleo. Tenho aqui uma cena muito fixe para vos mostrar. E por isso é que eu parei o trike. Isto faz-se aqui um caminho muito bonito. Tem ao longo desta ecovia cerca de 36 km. E esta parte aqui parece um pântano. E as pessoas estão aqui a fazer piqueniques e a pescar. Isso é engraçado. Olha só esta paisagem com o rio. Enfim, se vierem cá e quiserem alugar uma coisa destas, custa 20€ por pessoa e são no mínimo 2 horas. É por 2 horas. Então acho que compensa bastante bem. Tendo em conta que, pronto, 20€. 2 pessoas 40€. Às vezes custa um bocadinho. Lá está o Wilson Parada. E eu aqui, porque decidi mostrar-vos. Nós estamos a fazer um passeio absolutamente fantástico. Eu não podia deixar de vos mostrar. É óbvio que não posso mostrar tudo. Mas há muitas ilhas aqui no rio. Eu acho que vale muito a pena ver. Aquilo ali. É ali um barco. E tem assim várias ilhas. Esta por acaso é muito grande. Mas há algumas que são assim mais pequeninas. E são muito gigas. Temos casais namorados. Pessoas idosas a fazer os seus passeios. Crianças a andar de bicicleta a nossos pais. É um passeio realmente fantástico. E temos pena. Porque eu já reparei. Não há muita gente a utilizar isto. Eu só tenho 5. E tipo, não era preciso reservar. Nós reservámos. Mas eles não era preciso reservar. Mas reservem. Perdi as dúvidas não servem sempre. Mas qualquer das formas, uau. Vale muito a pena. Queria ter em mim. Vale muito a pena uns 20€ por pessoa. E pronto. Terminou as nossas aventuras pelo Pinhos. Pela Serra Varga. E aqui por Vila Nova de Serveira. Andar de trike. E ver as pequenas ilhas aqui no rio. Que foram absolutamente sensacionais. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem o que é que estou a fazer. Ponham um gosto. Subscrevam o canal. Partilhem com os vossos amigos e familiares. Venham ao Minho. Venham ao Distrito de Viana do Castelo. Tem tudo para aproveitar. E... Não se esqueçam. Tem aquele sininho cá em baixo. Para saberem sempre que eu publicar um vídeo. Vocês vão ser os primeiros a saber. Por isso, tem mais a que aproveitar. Leiam muito. Viajem muito. E não se esqueçam. Há histórias que merecem ser contadas. Adeus. Até a próxima. Sejam felizes. Tchau.